Você conhece o jogo de perguntas no Instagram? O filtro foi criado pela digital influencer Natália Diniz com base em realidade aumentada para exibir perguntas sobre fotos e vídeos nos Stories e a gente te ensina a seguir como utilizar o filtro. Abra o Instagram e clique no ícone da lupa para abrir busca. Digite o nome do perfil, arroba Natália Diniz e toque sobre o primeiro resultado. Destaque Meus Filtros e procure pelo efeito Em 2020 Eu Preciso De. Em seguida, toque em Vem 2020 na parte de cima da tela. No menu exibido na tela, toque em Experimentar. Toque sobre a tela para exibir a opção de baixo sobre o seu queixo. Para exibir o resultado, toque novamente na tela e para tirar uma foto, pressione o botão de captura. Você também pode segurar o botão para gravar um vídeo e depois é só publicar nos Stories. E aí, curtiu a dica? Fique de olho aqui no Tech Tudo para saber mais sobre Instagram. E aí, curtiu a dica? Tchau, tchau.